é isso aí gente isso é um mais um vídeo nosso que eu vou aqui mostrar para vocês a a minha leitura que já tá quase nos dias de de parir tá nas horas mesmo pode parir aí provavelmente a gente vai fazer de hoje para amanhã então vou começar logo mostrando aqui a vocês é isso aqui gente não está Eita Olha Coisa linda aqui a nevona O dia já jogou aqui já um Fubá Pode serra Olha que coisa linda Eita Olha Graças a Deus Olha como isso tá mexendo aqui Eu tô passando a mão Olha Aqui é leite puro gente Eita Olha pra isso Coisa linda Olha pra aqui Olha Aqui tá mexendo Olha É isso aí gente Eu não vou conseguir com o vídeo Porque ela tá pra Ela tá sentindo dor já Então provavelmente já riou já a barriga Olha pra isso Olha É mansa Olha Olha pra isso Olha Provavelmente já vai parir essa noite É isso aí Aí vocês vão ver aí também no vídeo Valeu Olha Aqui é guia que tá aqui ó A minha leitua Samuel que tá aqui Mas eu Olha A mansa Nós estamos aqui Já riou a barriga Olha pra ir É praticamente entrando já em trabalho de parto Trabalho de parto É praticamente entrando já em trabalho de parto Tá riou a barriga Tá bem ansiosa Olha pra isso Bem ofegante ela Olha 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 Neguinha Neguinha Vai soltar a menina Vai soltar a menina Vem Vai soltar a menina É neguinha Eita Neguinha 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 É gente Olha Como eu falei pra vocês Que a Maria Da cria Ontem de noite mesmo Às sete e meia mais ou menos Ela deu cria Cria Sete filhotinhos Mais um Já nasceu morto Aí tem seis Seis coisas lindas aqui Olha pra aqui Que coisa linda Olha pra isso Gente Olha Olha pra isso Coisa linda Olha 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 pra isso Os porquinhos Eita Que mais Nem me filmar criado Aí A mamã Olha Olha que coisa linda É É É pra isso Coisa linda Olha A pequena criação Porquinho Aqui mesmo é um porquinho Olha Coisa linda Não tem um dia de nascida ainda Porque nasceu Ontem Sete e meia da noite Aí tem um aqui Aí tem esses aqui E tem essa outra aqui Da outra cria Que é essa aqui Que é da outra cria Essa é da primeira cria De quem? Essa daqui Eu tenho ela aqui E Esses daqui São da Da segunda cria Aqui Dá um filhotinho Aí daqui Um dia Então Tudo bonito Aqui Daqui As 40 dias Aqui Ia tá Lindão Aqui Lindão 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 É isso aí Gente Isso aqui foi Um pequeno vídeo Valeu aí Obrigado São das nossas criações Valeu aí Obrigado Jesus Abençoe a todos Lindão Lindão Lindão